Realmente, o Prêmio Jovem Cientista é o maior reconhecimento da ciência brasileira dado aos pesquisadores brasileiros. Ele já acontece há 26 anos e cada ano o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um braço do governo federal, ele delibera um tema específico para aquele ano e que esse tema está, por algum motivo, em evidência. E, por coincidência, o tema de 2012 foi Inovação Tecnológica nos Esportes, mesmo porque o Brasil vai sediar, brevemente, em 2014 a Copa do Mundo de Futebol e em 2016 as Olimpíadas. A partir desse momento em que o tema foi lançado, as pessoas chegaram e comentaram bom, esse é um tema interessantíssimo e que cabe tudo que vem sendo desenvolvido no laboratório. Então, nós nos inscrevemos no Prêmio Jovem Cientista do ano passado e, graças a Deus, fomos contemplados com o primeiro lugar, com um trabalho especificamente denominado Avanços em Genômica para Diagnósticos Moleculares no Esporte. Especificamente, nesse trabalho que ganhou o Prêmio Jovem Cientista, não existe nada ligado a uma modalidade esportiva específica. O que nós estamos fazendo nesse momento? Nós estamos rastreando o genoma humano à procura de genes que se interagem com o estímulo estressor do treinamento do exercício físico e que são genes que trabalham nas adaptações que o organismo sofre. Quando você consegue dizer que um atleta melhorou o seu rendimento e que o rendimento daquele atleta naquela modalidade foi como consequência de um ganho maior de massa muscular que ele conseguiu ter, você não tenha dúvida nenhuma que se ele ganhou massa muscular é porque o exercício, o treinamento físico, a dieta e alguns outros fatores conseguiram mexer na genética desse indivíduo, alterar a expressão de alguns genes específicos que esses genes específicos são os responsáveis por aquelas adaptações sofridas. Então, resumindo, o Prêmio não é relacionado a um dado genético que foi estudado especificamente em atletas de uma modalidade XY ou Z. Não. Isso foi de uma forma geral, realmente. Uma coisa que é interessante de se falar é o seguinte, as pessoas normalmente me perguntam assim, quais são os genes do futebol? Quais são os genes do atletismo? Quais são os genes do basquetebol? Não existe gene do futebol, do atletismo e do basquetebol. Existem genes que modulam o ganho de performance física humana favorecendo que o atleta tenha maior força, potência e existem genes que modulam a maior capacidade de se ganhar resistência física. Agora, obviamente, se você pensar em um atleta do atletismo e que é especialista em prova de fundo, uma maratona, para ele é muito mais interessante ter genes que modulam a capacidade de resistência e não força, potência. Então, não existe um gene ou um grupo de genes específicos que favorecem o futebol, o atletismo, o handball, seja o que for. Existem genes que modulam as capacidades físicas dos atletas. As pessoas têm o costume de fazer comparações entre atletas. Aquele atleta ali, ele teve uma vida útil muito maior que aquele outro atleta ali. E isso não é certo de se fazer, justamente porque existe uma individualidade biológica muito grande entre atletas, entre indivíduos de uma forma geral. Especificamente com relação à longevidade, com a vida útil de um atleta, é possível, através da genética, prever ou, quem sabe, prolongar a vida útil desse atleta? Essa é uma das coisas que é pensado sim, ainda não temos informação suficiente para dizer que determinados genes modulam a longevidade, certo? Mas nós já temos alguns desdobramentos na área genética que pode mostrar para a gente que a genética teria contribuição expressiva nesse contexto. Por exemplo, existem mutações genéticas que alteram a concentração de uma substância no músculo esquelético, que essa substância é importantíssima para o reparo de lesões musculares e até mesmo na prevenção e na reabilitação da lesão pós ela ter acontecido. É uma moléculazinha conhecida como óxido nítrico, produzida por uma enzima conhecida como óxido nítrico sintase e que essa enzima é produzida por um gene específico. Nós, em 2008, descobrimos uma alteração na sequência de letras do gene que codifica essa enzima especificamente e que essa mutação, essa alteração, ela tem potencial em diminuir a produção do óxido nítrico no músculo esquelético. Ou seja, por mais que nós não tenhamos testado isso em atletas de elite, em atletas de ponta e que nós não podemos dizer, olha, aquele atleta que tem a mutação genética é mais susceptível à lesão e ele é mais susceptível a ter um processo de recuperação mais lento do que o outro porque ele tem a mutação genética, por mais que nós não tenhamos testado isso, nós podemos levantar essa hipótese com base no resultado que nós tivemos. Ou seja, existem sim genes que modulam a resistência de tendões, a resistência da musculatura esquelética e a gente sabe que isso indiretamente influencia expressivamente na vida útil de um atleta. Um atleta que sofre lesões repetitivas, muito provavelmente ele vai ter que abandonar a carreira previamente àquele que tem uma maior resistência e o número de lesões é menor no decorrer da sua carreira esportiva. Então existe sim a possibilidade de também num futuro breve utilizar-se dessas informações genéticas para prolongar a vida útil de um atleta. Porém que fique bem claro, é impossível se fazer comparações entre atletas. Não é porque o atleta X rendeu até os 45 anos no futebol e o atleta Y rendeu até os 35 que você pode dizer que a genética do 35 é desfavorável. Não, tem todo o componente de treinamento que você tem que levar em consideração e pode ser que o atleta de 35 parou antes porque a genética dele em termos de genes que modulam a resistência a sofrer lesões realmente é inferior ao outro atleta que durou até 45. Tchau!